Era pra ser só mais um dia, caminho de mais um trabalho Mensagens mandou pros amigos, pra família uns deixar no abraço Sonhos que foram interrompidos, com o sopro do nada desfez Pais que virão os seus filhos, partindo pela última vez No último bom dia, minha mãe Deus abençoe meu filho Depois do trabalho eu te espero, não demore pra jantar comigo Infelizmente uma tragédia aconteceu Mais de quarenta vidas foi pro céu morar com Deus Senhor conforte as famílias, abençoe eles Tão difícil se conformar, perder o filho deles Todos que tinham seus sonhos pra realizar Que estudavam, trabalhavam pro dia alcançar Que deixaram aqui seus pais e alguns deixou seus filhos Um vazio, só tristeza, sonhos destruídos Em oração fecha os olhos pra abençoar As familiares e amigos que estão a chorar Que amenize essa dor que tá no coração Que na vida de vocês o Senhor põe a mão Amo e hoje não deixe pra falar amanhã Eu te amo A gente tá aqui, mas não sabe até quando Quem amamos estará aqui perto da gente A dor de perder alguém sempre vem de repente Ame hoje não deixe pra falar amanhã Eu te amo A gente tá aqui, mas não sabe até quando Quem amamos estará aqui perto da gente A dor de perder alguém sempre vem de repente A dor de perder alguém sempre vem de repente A dor de perder alguém sempre vem de repente